Ai, meu Deus! Por que eu sou mal-humorado e não quero falar com nada com ninguém? Porque eu sou um burbu? Eu sou um burbu? Eu sou um burbu e fico mal-humorado? Não dou confiança em ninguém? Se fosse outro cachorro aqui, já estaria aqui brincando, mordendo... Ele demora pra fazer a misão. São reservados, né? Eles são reservados demais, cara. Não tem como... Olha, olha aqui, olha que bebê mal-humorado, ó! Mas depois que ele considera você estar a família deles, daí ele relaxa. Aí ele quer brincar, né, menininha? Ele vai virar o protetor. Olha que carinha linda! Olá, olá! Bem-vindos ao Mais Pet! Nós estamos no exclusivo burbu, burbu! Quarto episódio da nossa série, nós atravessamos nesses quatro episódios, esses três anteriores, entender um pouco mais sobre os criadores, sobre a raça. A gente entendeu um pouco mais sobre o manejo, que é um manejo diferenciado, tá? A gente entendeu mais um pouco sobre essa raça absolutamente nova no Brasil, que os africanos do sul amam. Esses são os combatentes dos leões, cara. São os caras que protegem os rebanhos dos sul-africanos dos leões. A primeira coisa que eu vou pedir pra você, pra variar, não sou eu que tô pedindo, é esse pequeno mal-humorado. Olha, olha como é mal-humorado, ó, ó, ó. Não tem, não tem, ó, ó. Olha, zero emoção. Zero emoção. Ó. Totalmente indiferente. Não te conheço, você não representa nada na minha vida, você é só mais forte que eu, estou nessa posição submissa, mas... É, por enquanto. Por enquanto. Deixa um like, verifica se tá inscrito no nosso canal, prestigia os bons criadores. A gente veio longe aqui pra poder mostrar, no meio de uma fazenda maravilhosa, mostrar um pouco sobre essa raça que tem poucos criadores no Brasil, certo? Certo. Bom, a primeira coisa que nós vamos é mostrar a vocês como é que nascem os burbos. Ele está brincando comigo. Então, vai demorar, daqui a pouco você vai ver o final do dia. Ele brincou comigo, gente. Ele brincou comigo. Ele brincou comigo. Pera, ô, cara. Pera, deixa eu tentar resgatar esse momento. Ó, 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 ó. Pode não parecer muito, mas é muito já. É muito pra um burbu. Isso já é muito pra um burbu. Ok, inseminação, às vezes, pode acontecer. Quando o cara é mais jovem. Sim. O macho mais jovem, ele não tem aquele apetite, ainda não sabe como montar e tal. Mas, normalmente, a monta natural é que, ó, acontece aqui. Também. Solta o macho, a fêmea e pau. É isso. Sim, também. Tá. Bom, cachorro desse aqui, mano, tem que ser bruto. Vem com essa coisa de inseminação, né? O bicho é bruto. Nós estamos aqui com três filhotinhos, que são irmãos. Aqui é uma... É um menino. Esse aqui, quem é? É uma menina. Tá. E uma menina. E uma menina. Nessa idade, então o quê? 22 dias. 22 dias. Nessa idade, tem meio, assim, meio tamanho, não diferencia muito. Só que vai vir, esse cara vai acelerar. Comparado a uma fêmea, sim. Comparado a uma fêmea. É a testosterona, que faz ele, se ele, ele vai, ele vai, esse cachorro pode chegar a 60, 70 quilos. Não, nós temos 90 quilos. 90? Sim, nossas fêmeas têm 77. Cara, que gigantes, cara. Tá, nessa idade aqui, super sensíveis ainda, porque ainda não foram a primeira vacina, vai agora entrar a primeira vacinação, né? Sim, a gente faz a PUP, né? Faz a PUP primeiro, né? Então tem que ter super cuidado. E é bom que a gente está aqui com... Curioso, né? Vocês estão com um de cada cor. E são todos três irmãos. Sim. Quantos nasceram dessa ninhada? Foram oito. Oito. Três machinhos e cinco meninas. E tudo vai... Vieram todas as cores? Sim, só dois pretos e os outros cores, tons de amarelo e vermelho. Esse cinza vai virar um vermelho, né? Quem é o mais procurado? Qual a cor mais procurada? O cara escolhe esse cachorro? Na realidade, o mais raro hoje no Brasil é o preto, né? É. É o preto, mas todos são bem procurados. Todos são bem procurados. Mas tem o cara, uma cor que é mais, assim, selecionada? É o preto e o vermelho, né? Você, por conta disso, tem diferença de preço? Sim. Tem de preto, porque o preto é mais raro. Ele nasce menos, né? Numa ninhada de oito, só nasceram dois pretos. Talvez você... É engraçado, né? Porque eu, por exemplo, eu pessoalmente, eu gosto dessa cor aqui. Tem gente. Sim. Essa é a cor clássica, não é? Sim. Essa é a cor clássica. É a cor tradicional. Eu conheci, eu vi lá na África do Sul esses cachos, cara. E eu vi nessa cor aqui. Vi nessa cor. Os africanos são... Os africanos são loucos. Pô, é a raça deles, né? Sim. É a raça que representa. Sim. É a raça que defende. Fizeram bem feita. É, são os... Os caras que defendem, eles trabalham em matilha, né? A gente já falou isso em outro episódio, mas... Que defendem a... As aldeias. Dos leões, cara. Dos leões. Hienas. Hienas também. Vocês entregam com 60 dias, né? Que são os próximos que a gente vai vendo. Para ser 60 dias. Já com 60 dias vai com quanto? Com de peso? É. Mais ou menos. A gente está com os filhotes ali que você vai ver que está na faixa de 15 quilos. Fica enorme. Você vai brincar com eles. Então ele multiplica. É muito rápido. Eles crescem numa velocidade absurda. Eles estão ainda com a mãe? Estão. Estão. Até os 30 dias? Não, até mais. Fica mais? Sim. Ela fica até os 50. A mãe aceita, mas... Sim, mas... Mas estão comendo já comendo também. Deixa eu ver outro. Fica um pouco com esse cara. Deixa eu pegar esse cara preto aqui. Olha esse focinho de burbu. Totalmente de burbu. Totalmente de burbu. Aqui já totalmente de burbu. Que selinho gostoso. Coisa cheirosa. Ai, está bonitinha. Que lindo, cachorro. Esse vai para Porto Rico. Esse já vai para Porto Rico? Vai para Porto Rico. Para Porto Rico. Vocês estão exportando também? Sim. Esse vai para Porto Rico. A outra ninhada tem uma para a Eslováquia. Já da outra ninhada teve uma que está em Nova York. Costa Rica. Vocês vendem mais no Brasil ou fora do Brasil? Mais no Brasil. Normalmente as ninhadas tem um ou dois para fora. Deixa eu ver se isso aí... Esse aqui é o menino ou menino? Para a ninhada. Essa é a menina. Que linda a cor também. Isso aqui. Que linda. Essa vai ficar um pulo. Avermelhada. Avermelhada. Ah, vai ficar avermelhada? É. Ele nasce mais acinzentado e vai trocando. Vai ficando, vai... E os seus olhos azuis? Também vai escurecer. Não pode na idade adulta. É só quando o filhote. Isso é... Ele fica um mel. É isso. Regulado lá para o pessoal do... Das Sabas. Das Sabas. Isso. Que é a organização que rege na África do Sul. Lembrando que esses cães ainda, ainda, porque é questão de tempo na minha opinião, não estão hoje... Eles não são reconhecidos pela FCI, né? Eles estão num grupo de cães não reconhecidos da FCI. Isso. Mas é uma questão de tempo, na minha opinião, né? Sim. É uma raça já consolidada na África do Sul. Sim. Não tem sentido você... É uma questão de tempo. É que nem nosso filho é brasileiro. É uma questão de tempo. Sim. Foi já... Um dia tiveram que aceitar, não tem como. A organização hoje em dia que rege eles é a África do Sul e a AKC também. E no mundo? Como é que está esse... É a AKC e a WKU. Mas eu digo a representatividade desses cães. Quem é o cara que está procurando? Quem é o teu cliente? O cliente é um... É uma família que quer um cão para proteção, para companhia, para cuidar da casa, cuidar da família dele, né? Uhum. Pessoas que têm propriedade, pessoas que... Mesmo que tenham um quintal pequeno, mas que tenham a presença da família junto. Sim. Ele precisa de um espaço para... Não precisa, por incrível que pareça. É lógico que você não vai ter um apartamento... A gente até tem clientes que tem, mas o melhor é que seja uma casa. Mas ele não é um cão de atividade... Ele não é muita atividade, não. Ele é um nível moderado. Ele não é nem de precisar ficar queimando energia o tempo inteiro, nem de ficar... Não é uma linoa e não é uma astife. Sim. Ele é o médio dos dois. Ele vai desde que a gente tocar os bois no pasto a ficar deitado na TV assistindo um filme. Se adapta muito bem ao clima, à temperatura, né? Eu estou triste. Que tristeza. Eu estou brincando aqui, pessoal. É um bebecinho. Eu falei, é um bebê e eu preciso de atenção. E cadê minha mamãe? Chega. Já cansei. Foi ótimo. Ok. Vamos para a próxima fase do jogo. Vamos agora para cachorros saindo dos 25 dias. A gente vai para cachorros agora de 60 dias, que é quando começam as entregas. Com 60 dias é que você vai receber o seu burbo. E aí não vão entender os cuidados que você tem que ter ao receber esse cão. E também ver o tamanho que você vai receber esse cão com 60 dias, tá? Você tem ideia. Tá bom, chega. Não quero mais saber. Acabou toda a nossa conversa. Cara bem preta, né? Isso é bem... Isso quando eu penso em burbo, eu penso aqui, ó. Essa cor. Por isso que eu falei do preto. Eu falei, o preto não é o meu predileto. O meu. Sim. Eu entendo que é raridade, então as pessoas podem ficar mais alucinadas, né? Mas para mim, isso é burbo. Para mim. Sim. Essa... Mais tradicional, né? É a cor do leão. É a cor do leão. Estão mais animadinhos, essa turma aqui. Essa é a idade perfeita para você criar um imprint com esse cachorro. Com certeza. Até por isso. 60 dias receber, 60 dias o cachorro. Você está recebendo o cachorro quando ele está aberto. Esse é o momento. Até porque depois as janelas se fecham com o tempo. Sim, sim. Vai ficando cada vez mais difícil os vínculos, né? Aham. Ai, que delícia. E eles gostam de ficar perto. Tipo assim. Sim. Se fosse outra raça, já estava lá na Casa do Chapéu já, cara. Eles gostam de pessoas, né? E com o tempo é as pessoas da família, né? Quem elege para a família dele, né? Vamos aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Se eu fosse escolher um... Não pode, não pode, mudei. Vou tentar te ver, meu campeão. Você é o que? Uma menina, essa aqui? Menino. Menino? Menino. Tá, e escuta. Meninos e meninas, vamos começar agora a ganhar proporções bem diferentes, né? A gente viu caras com 3 quilos e eu estou vendo caras aqui que devem ter 15 quilos já. Tem. Meu, eles quintuplicaram o peso em 30 dias. É muito rápido. Essa já está vendida assim, Ada. Sim. Está tudo vendido. A outra também, quando a gente vai fazer, a gente vai fazer a cruza, Hannibal e Pantera, a ninhada, daí a gente começa a vender. Daí quando nasce já está praticamente todos vendidos. Vocês vendem eles inteiros, quer dizer, cachorros que estão aptos a reproduzir. Sim. E vocês também têm a venda de cães que são... Para companhia e guarda. Para companhia e guarda. Isso quer dizer que você vende eles esterilizados. Quando a gente fala em esterilização, não fala em castração. Não. Não. Até porque o cão não pode ser castrado nessa idade. A gente recomenda que o burbu seja depois, se a pessoa quer fazer a castração, seja depois dos 18 meses. Para não atrapalhar o desenvolvimento. Para não atrapalhar o desenvolvimento. Para não atrapalhar os hormônios, né? Emocional quanto de temperamento. Então os machos são vasectomizados. Ah, são vasectomizados. E as fêmeas são com laqueadura. Tá. As fêmeas vão entrar no fio, os machos vão cobrir outras fêmeas, não vai mudar nada o comportamento, continua... Sim. Quero. A única coisa é que eles não vão reproduzir. Eu gostei dessa raça aqui, mano. Porque ela é uma raça tranquilão, né? É uma raça... São cachorros que não tem... Não tem muito essa coisa de... Muito latido, muito... Sim. Eles são mais quietos, não são? Sim, eles são... Eles procuram entender a situação, né? Trouxemos ele aqui, tá te conhecendo, então... Eles raciocinam o que eles estão fazendo, né? São cães muito agitados. Ih, Keca! Fala, pessoal, o seguinte. Tá rolando novamente esse ano o prêmio iBest, o melhor conteúdo da internet na categoria Meio Ambiente. Nós estamos concorrendo, hein, Keca? E aí, você acha que a gente merece o seu voto? Então não deixe de votar. Entra no site da iBest, entra na categoria Meio Ambiente e vota em Richard Ravilsen. Tamo junto. Obrigado pelo prestígio sempre. São cães pra família, né? Ele vai entender o que a família tá necessitando naquele momento pra ele integrar a família, né? Mas muito bem, eu quero... Agora eu adquiri um e eu tô levando pra minha casa, enfim... Eu tenho outro cachorro lá. Sim. O que que vai ser? Desde pequeno, você acostuma ele e você mostra que você é o líder. Então você que manda, quem não vai ter briga, um não vai tomar comida do outro, você impõe regras. Aí ele aceita e vai respeitar o outro. Tá, mas é um cachorro que pode ser pra um primeiro viajante? Não. Eu nunca tinha um cachorro grande que tem um drive de proteção e guarda. A fêmea, a fêmea é um pouco mais tranquila. Aham. O macho é... Vai demandar um alfa dentro de casa. Isso, isso. Uma pessoa que já tem uma experiência e que seja bastante presente na vida do cão, né? Inclusive a gente tem reserva pra próxima ninhada, pra Inglaterra também. Olha só. Outro país que gera muito... Sim. Quem são os países hoje que estão criando mais burbo? É a África do Sul, né? Que é o berço da raça. Os países da Europa, forte, né? É, Portugal, Espanha, né? Madrid, Londres. Um cachorro interessante, mano. Bem interessante. Estados Unidos tá também, né? A gente exportou uma fêmea do Hannibal e da Savannah pra Nova York. Ela foi formar um casal, o dono comprou ela pra formar casal com um cachorro que ela importou da África do Sul. Não tem muitos criadores no Brasil. Tem uma raça que tem poucos criadores ainda no Brasil, né? Vamos lá. Nós somos agora o maior canil da América Latina. Vocês são o maior da América Latina. Na criação especializada em burbô. Que legal. Quanto vale um burbô? Olha, a gente tem duas opções de preço. Tem o filhote pra companhia e guarda, né? Que são entregues vasectomizados, que saem na faixa de 6 a 8 mil. Tá. E tem o filhote pra reprodução, que varia entre 15 e 20 mil. Tá. Ah, não é um cachorro tão caro assim. Eu achei que ia ser mais caro até pela raridade, assim, de a gente encontrar esse cão aqui no Brasil. Bate com outros molossos que tem de outras raças. E esse valor que eu passei pra reprodução, não chega nem perto do valor pra importar. Ah, não. Claro. Então, o que a gente faz? A pessoa, ela quer ter um burbô. Mas não quer reproduzir. Ela também não deve pagar um valor tão alto. Então a gente tem esse valor pra companhia e guarda pra... Pra quem quer ter como guarda e companhia na família. Mas não quer ser um canil, não quer reproduzir, né? Gostei, gostei de você. E tá todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. A gente começa a se soltar, Paula. É, começa a se soltar. Se soltar mesmo. É. Mas eles são uns cães muito amorosos, muito protetores. Homem, me surpreendi positivamente com essa raça. E a gente procura selecionar sempre cães com temperamento, de proteção, mas não que seja cães pra família, não que seja cães totalmente desequilibrados, né? A gente gosta de cão equilibrado. Ah, não, cão tem que ser equilibrado. Não, você tá com um cão desse desequilibrado, você tá com uma árvore de 80, 90 quilos. Você tá louco. Eu fiquei muito curioso com relação a saber quem são os clientes, quem é o cara que busca um burbo e como ele tomou a decisão com tantas outras opções, né, que a gente tem de cães de proteção em guarda e de molossóides, né, de escolher essa raça tão particular e própria. Como é que eu fiz a minha seleção e tomei a decisão de trazer um burbo pra minha casa? E coincidentemente, nós temos do lado de casa, lá na Granja Vianda, onde a gente mora, a gente tem um cara que adquiriu recentemente um cão aqui do Exclusive. e nós vamos falar com esse cara pra saber, entender o que é o clique. Sim. Porque a gente tem muitas opções de molossóides hoje, né? Sim, sim. E esse é muito particular e muito raro ainda no Brasil, né? De oferta. Então, por quê? Estão deitando. Como chama o nosso colega lá? É o Alexandre. É o... Ai, fi de égua! Não, ô! Para! Vocês estão brigando atrás de mim, ô! Não pode! Vamos falar com o Alexandre e entender qual foi o gatilho que levou ele a buscar o burbo, especialmente aqui no Exclusive. Estou sentindo ela aqui, lambendo minha mão. Estou meio que fazendo de conta que está tudo certo. Tecnicamente está. Nós estamos com os corações bem tranquilos. Alex. Tudo bem, Richard? Tudo bem. Tudo bem. É... Bom, eu... Estranha coincidência. Eu fui criado nessa rua aqui. Eu conheço... Eu conheço essa casa. Isso inclusive há muitos anos atrás, quando essa casa tinha a porta, dava para a rua, que um dia, nem foi um assalto, um dia entrou um cara simplesmente... Não entra mais. O cara entrou. Nem era um assalto. O cara tomou umas cajibrinas. Aqui na esquina, não sei se ainda tem um bar. Antes fazia o jogo do bicho aqui na esquina. E quando eu era moleque, eu devia fazer o jogo do bicho. E o cara entrou, né? Enfim, porta de frente para a rua. Eu acho que... Eu entendo que o seu objetivo hoje, trazendo... Você tem um canicorso também. Você tem um malinois. O teu objetivo hoje é mais... Que foi buscar um cão para a proteção do seu patrimônio. É isso? Isso. Segurança. A gente gosta da companhia do animal, mas o intuito é segurança. Proteção e guarda. Proteção. Eu não gosto de condomínio, casa de rua, né? Você viu? Eu viajo, trabalho, a esposa fica sozinha. Entendi. Hoje você tem um malinois, você tem um canicorso. Isso. E chegou no burble. Como é que você procurou um burble? Como que um... Porque não é um cão comum? Não sei se você, por ser alemão, já veio com... Você já conhecia a raça? Não conhecia. Não conhecia a raça, não. Eu sempre gostava de raça diferente. Na época tinha o... O segundo cachorro que eu tive era um Bernese. É. Bem antes de a raça pegar no Brasil. O Bernese é um cachorro tranquilo. É um cachorro... Não é um cachorro para proteção. Na época não tinha essa preocupação. É grande, mas é assim. Mas eu queria um cachorro já diferenciado e acho que o único canil que na época tinha em São Paulo em 2000, 2001, peguei um Bernese. Sempre gostei. E aí, pô, peguei o canicócio, que já obviamente é mais conhecido, né? Mas o cachorro está com 11 anos, né? É. Começando já a audição, não está fazendo mais a ronda. Falei, pô, está na hora de pensar na próxima geração. Uma passagem bastante. Porque se esperar o bichinho morrer, coitado, para pegar um filhote para crescer e aguardar, você vai ficar dois anos sem cão de guarda, né? Perfeitamente. Então, a ideia era... Eu fui lá até a outra, não queria o mesmo cachorro, né? Aí comecei a pesquisar. Ah, bom, cachorro de guarda, enfim. Encontrei a prova. Não conhecia, nunca vi. Aí vi que tinha um canil, inclusive, no Brasil. Acho que o único, um dos principais. É, realmente. Aí entrei em contato com o pessoal que você conhece. É um nome muito bacana e é assim que você foi. Então, o teu objetivo era proteger em guarda. Sim, sim. E por que... Eu também amo canicorcio, mas assim, por que não um canicorcio novamente? O que você queria algo diferente? O que foi que te motivou? Talvez eu vou pegar mais pra frente, mas a minha esposa não gosta de repetir também. Quando o Pernese fala assim, ela fala, nunca mais vou querer um Pernese, porque sempre vai me lembrar daquele outro. Ah, entendi. Porque é a mesma raça, enfim. Entendi. Então, a gente gosta de... Ah, tu pensei, rodeza, né? De repente, né? Pode ser que mais pra frente vou pegar outro canicorcio. Logo na sequência, acho que lembra muito o cão anterior e aí fica sentimental, né? Como foi a chegada da Maia aqui? Você tem uma pastora, uma fêmea de pastor Malinois e você tem um macho de canicorcio. Isso. Como foi a integração com os cães? Eu vi que você tem um adestrador aqui, muito inteligente da sua parte, porque é um cão que precisa... Ele precisa de um braço, ele precisa de um alfa, né? Ele precisa de comando. Se você deixar ele comandar, ele tem a tendência de querer comandar o circo, né? Ele testa sempre. E isso torna perigoso. Testa sempre o dono. Testa sempre. Como foi a integração com os cães que já existiam e com você e sua esposa? É, no início ela veio com uns 60 e poucos dias, acho que ela veio aqui com o filhote. Aí, pô, primeiro dia sou festa, porque os dois achavam que era visita. Enfim, no segundo dia já percebeu que já mudaram o comportamento. E aí o macho, principalmente, já foi lá para mostrar quem manda aí em casa. Então, a brincadeira... Ela tinha que idade? Ela tinha 60 dias. Ah, um bebezão. Um bebezão. Então, primeiro dia sou brincadeira, no segundo o macho já falou, opa, tem mais alguém em casa aí. Ela vai ficar, então começou a se incomodar. Mas por isso que peguei fêmea. Porque todo mundo falou, se pegar outro macho molosso, vai quebrar pau. É questão de tempo. Fêmea pode dar um problema, mas com dois machos é inevitável. Aí eu falei, tudo bem, então vamos pegar uma fêmea. E aí deu bastante certo durante o primeiro ano. Tá. E aí no finalzinho já começou um certo estresse com a outra fêmea. Com as ciúmes. Ciúmes de dona, enfim. Aí que entrou o adestrador que corrigiu essa parte. Hoje eles convivem, convivem bem. Mas foi necessário um trabalho bastante dedicado. Tanto a nossa parte, porque nosso comportamento estava totalmente errado também. No gerenciamento dessa crise. Isso. Porque deixavam muita liberdade. Pulou um cima no sofá. Enfim, né? Tudo que pode dar errado. Então, estava na cama, enfim. Mas... Sim. E aí essa parte de proximidade com dona. E uma festa, sabe, com mulher. Uma fica com ciúmes da outra, que fica mais tempo, fica mais perto. E aí... Mas eles já se estabeleceram em quem é que manda aqui. É. Ela hoje é ela que manda e... E é outra respeito. Ela começa a rosnar, a outra já sai fora. Então... É incrível, né? Porque o adestrador... A gente diz... O adestrador quando entra na vida de uma família, ele não vem só adestrar o cão. Ele vem adestrar a família, tá? Porque você vai ter que mudar muito. Muitos dos vícios são nossos, na verdade. Não são nem dos cães. Eles precisam ser corrigidos, nossos vícios, né? Eu teria 90% ele adestrou a gente e 10% do cão. 10% do cão, é. O cão, ele adestrou o quê? Sentar via o básico. Todo o resto do problema era a gente, como a gente tratava o cachorro. Bom, é assim. Eu reconheço que estou do lado de um cachorro, que se eu fizer qualquer movimento brusco, é um cachorro que vai tomar iniciativa. Ele está absolutamente tranquilo. E eu acho que isso é muito importante. Saber ligar e desligar o cachorro é importantíssimo, né? Ele é uma ferramenta, né? Especialmente um cão que tem essa função de proteção à guarda. Então, nós estamos dentro da casa dele, dentro da guarda dele. Mas é um cachorro equilibrado. Então, assim, eu acho que isso provou na questão do cão e provou também na questão. Parabéns ao adestrador aí que soube trabalhar bem essa questão. Nós estamos absolutamente tranquilos. Mas, assim, para ligar esse cachorro não precisa de muito, não. Não. Você vê qualquer um macaquinho aí, ele já começa. Já fica aceso, né? E o que fazemos nesse pequeno socializar, né? Ele leva no parque quando tem feira, domingo, perto de gente que ela não conhece, né? Então, sempre quando puder, leva para socializar. Não queira sopra a guarda. Sim. Ele também é um cão equilibrado. Tem que ser um cão equilibrado, né? Que não fique estranhando qualquer um na rua, né? Mas, como é uma situação completamente atípica, com muita luz aqui, eu acho que é a primeira vez que ele está numa situação como essa. Sim, mas está bem tranquilo. É por isso também que está muito tranquilo. Considerando as circunstâncias, né? Considerando as circunstâncias. Bom, gente. Alex. Isso aí. Muito obrigado. Wunderbar. Auf Wiedersehen. E a gente se vê, então, no próximo MySpet. Deixa o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, ok? Muito legal. Se você considera um cão para proteção em guarda, duas coisas que eu recomendo. Escolha bons criadores, tá? Para você ter uma boa genética. Isso é muito importante. Escolha bons criadores para genética. Genética é tudo, tá? É o início de tudo. E segundo, assuma a sua incapacidade de gerenciar uma ferramenta como essa e tenha um contrato, um adestrador. Porque é como uma ferramenta. É como você pegar um cara que vige um caminhão ou uma arma de grosso calibre e não aprende sozinho. Então aprenda com alguém que já tem esse conhecimento para que tudo dê certo. Porque se der errado, lascou. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.